As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Maior Dádiva do livro Pontos e Contos do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à nossa análise de hoje. Na Assembleia Luzida do Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, aberava-se pelo cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores, com a cobiça flamejante no olhar. Humberto de Campos, o irmão X, nos relata, no início desse texto, um dia em que Jesus e seus discípulos estavam presentes no templo e aproveitavam para observar as diversas pessoas que traziam doações para o templo e as depositavam na arca de contribuições públicas. Eram, em geral, pessoas bastante aquinhoadas financeiramente que colocavam montantes grandes na arca de contribuições. Apresentavam também roupas valiosas, roupas custosas, parecendo que mais queriam efetivamente demonstrar seu poderio financeiro do que efetivamente ajudar a manutenção do templo. No início desse texto, a maior dádiva, o benfeitor Humberto de Campos nos traz as observações de Jesus para os seus discípulos de como eram feitas as doações daqueles judeus que frequentavam o templo. E era de se observar como eram valiosos todos aqueles donativos, pois que Humberto de Campos narra que eram peles, enfeites dourados, aromas indefiníveis que se impunham dentro daquele gasofilácio. Era verdadeiramente um culto externo exacerbado, como se cada um tivesse que apresentar algo superior e mais valioso do que o outro. O que cai de contrário àquilo que Jesus sempre nos explicou. Porque fazer o bem, nós devemos executá-lo sem nenhum tipo de ostentação. O que com certeza o nosso irmão X nos trará valiosas informações do mestre amado na sequência desse texto. Conforme dissemos anteriormente, Judas estava muito empolgado com o volume das ofertas. E a certa altura, aproximou-se de Jesus e informou. Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, acentuou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. O discípulo voltou ao posto de observação com um indisfarçável desapontamento, mas decorridos alguns instantes reapareceu notificando. Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo em tom significativo. Mas vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legala a parentes ambiciosos em gratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Interessante como Judas estava extremamente empolgado com as doações que eram feitas. A cada um que depositava uma determinada quantia lá no baú das oferendas, ele vinha comentar com Jesus. Comentou de Jeroboão, que colocou 20 peças de ouro, e depois então veio comentar sobre Zacarias, que havia colocado 100 peças. Só que Jesus sempre aproveitava todos os momentos para ensinar. E nesse momento, quando Judas chega comentando das 20 peças que Jeroboão havia colocado no baú de ofertas, Jesus diz que ele era uma pessoa abençoada, porque ele havia conseguido abrir mão, se desapegar do excesso de dinheiro que possuía. E Jesus ainda avisa que o dinheiro, quando é demasiado e não está escorado na prática do bem, no serviço ao semelhante, ele pode ser perigoso e um verdadeiro tirano para a alma das pessoas. Com relação a Zacarias, o velho perfumista que havia depositado 100 peças de ouro na arca, Jesus disse que ele era também bem-aventurado, porque melhor fazia Zacarias em doar aquele dinheiro para as obras do templo, para a manutenção do templo, do que deixar, já que ele estava prestes a desencarnar, porque estava doente e tudo mais, deixar o dinheiro para seus parentes ambiciosos e ingratos, o que acabaria resultando em desavença entre as famílias. Então, Jesus afirma que Zacarias havia prestado o incalculável benefício a si mesmo. Judas, efetivamente, não gostou muito das respostas de Jesus. Ele deveria estar esperando que Jesus também exaltasse aquelas pessoas que estavam fazendo tão grandes contribuições para o templo. No entanto, não era essa a visão do mestre. O mestre estava aproveitando cada uma das comunicações, das informações de Judas para, ao mesmo tempo, fazer um ensinamento, dar um ensinamento para ele e para os demais discípulos que estavam ali também. Jesus sempre afirmou que aqueles que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa aqui na Terra. E era exatamente isso que ele tentava esclarecer, orientar aos seus discípulos Judas. Embora ele soubesse, conhecesse na intimidade, aquele que estava ao seu lado como discípulo, porque era trabalhador direto dele. E se Jesus nos conhece a todos intimamente, como ele não conheceria Judas? E, de uma certa forma, nós temos que entender também que o mais importante não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim o que você faz dele. Porque se nós colocamos como meta única apenas amontoar esses recursos sem dividir com aqueles que necessitam, nós só estamos colocando em evidência o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O que vai nos fazer, de uma certa forma, nos afastar do nosso irmão maior que é Jesus e, consequentemente, de Deus que é o nosso Pai. O que nós precisamos entender é que todos nós temos a possibilidade de mudar isso. E, a partir do momento que nós tenhamos recebido esses recursos honestamente, ou trabalhado para, de uma certa forma, juntá-los, amontoá-los, e a gente exemplificar, através da caridade, dando benefício às pessoas que necessitam, os recursos, com certeza, nos trarão benefícios. E, como ele mesmo afirmou para Judas, aqueles que ali estavam entregando, ainda que não entendessem, de uma certa forma, os seus bens para a caridade, o próprio Jeroboão, e mesmo aquele outro, também, Zacarias, que ali se encontrava, Jesus tentava orientar a Judas, que foi benefício para eles mesmos. Você está ouvindo o programa Jesus em Sempre. Hoje, estamos analisando o texto A Maior Dádiva, do livro Pontos e Contos, do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Após mais esta resposta de Jesus, Judas voltou outra vez à fiscalização da arca para comunicar, logo após, ao grupo galileu. A viúva de Cã, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acabou de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E, baixando o tom de voz, completava cauteloso o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição e retornou loucoais. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou duzentas moedas, duzentas. Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino sem afetação. É grande virtude saber dar o que sobra, em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, ouvidando os infelizes que não dispõem de uma corde de pão. E Judas continua fazendo seus comentários com Jesus e os demais companheiros a respeito das doações que ele estava observando serem feitas. Ele comenta sobre a viúva de Cã, um mercador de cavalos, que havia desencarnado, e que a viúva havia vendido grande quantidade de animais para os romanos. E que todo o fruto desta venda, ela havia doado também para o templo. Ele também diz que falavam que alguns centuriões planejavam roubar da viúva os seus bens. E aí Jesus responde o seguinte, que ela era uma mulher também feliz e bem-aventurada, por quê? Porque ela, com esse gesto, soube se preservar do assédio de malfeitores, que poderiam, obviamente, não apenas roubar-lhe o dinheiro, os bens, mas até mesmo tirar-lhe a vida. E Judas continua comentando, desta vez, sobre Efraim, um levita de Cesareia que entregou duzentas moedas, duzentas moedas em doação para o templo. E aí Jesus, mais uma vez, faz um comentário positivo a respeito da doação, não exaltando especificamente a quantidade de dinheiro doado, mas o benefício que a doação traria para aquele que havia feito o donativo. E ele diz que era uma virtude, era uma virtude saber doar aquilo que lhe sobrava quando tantas pessoas viviam de maneira muito avara e não doavam nada para ninguém, nem mesmo para aqueles que estavam passando necessidades e precisavam de um pedaço de pão. Então, Efraim, realmente, tinha essa virtude. Ele estava doando, havia doado, na verdade, uma quantia bastante grande que lhe sobrava, não é algo que estivesse faltando a ele, era um dinheiro que lhe sobrava, quando outras pessoas, também muito ricas, eram extremamente avarentas e não doavam nada a ninguém, nem mesmo um simples pedaço de pão. Todos aqueles companheiros que faziam as suas caridades e faziam, ainda que com ostentação, Jeroboão, Zacarias, a própria viúva de Cã, e mesmo esse último companheiro também que fazia a sua caridade, todos eles estavam exemplificando aquele sentido do que Jesus entendia pela palavra caridade, esse último companheiro, Efraim. E a gente tem que entender que a caridade é muito importante para todos nós, todos nós, ainda que a gente não tenha a ideia do que representa esse conceito dessa palavra, mas segundo a qual Jesus entendia. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus entendia? E eles nos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Então, fica exemplificado aqui que o amor ao próximo, a caridade, são um complemento de quê? Da lei de justiça. E essa lei que nós devemos exemplificar quando a gente ama ao nosso semelhante, é verdadeiramente aquilo que nós devemos buscar, ainda que a gente não tenha uma intenção ainda justificada, como esses nossos irmãos aqui. E, às vezes, nós podemos imaginar que só pode fazer, exemplificar a caridade, aquele que tem bens materiais, e os benfeitores espirituais dizem que não. Que existe a caridade material, essa que representa com valores monetários, mas existe também a caridade moral. E essa caridade moral está aberta para todos fazer, independente se tem muitos ou poucos recursos. Continuemos, então. Nesse instante, penetrou ao templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou, e apresentou duas moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre. Muitos circunstantes riram-se irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram rumorosamente o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros na retirada. Vemos agora então que este dia foi aquele que resultou no conhecido ensinamento do mestre Jesus sobre o chamado óbulo da viúva. Após verem tantos homens riquíssimos depositarem grandes somas de dinheiro na arca de doações do templo, depositarem exatamente aquilo que lhes sobrava e sobrava muito, eles veem aparecer uma pobre mulher, muitíssimo pobre, uma mulher que depositou apenas duas moedinhas na arca após fazer suas orações. e Judas, como outras pessoas, zombaram da pequenina quantia que a pobre mulher colocou na arca de doações. Mas Jesus, em sua imensa sabedoria, disse que ela havia efetivamente doado muito mais do que todos aqueles ali haviam feito, porque ela havia doado daquilo que lhe faria falta mais adiante. Ou seja, ela estava se privando de algo muito importante para o seu próprio sustento, enquanto que os outros estavam dando aquilo que lhes sobrava em total abundância. Então, é claro que para ela, diante de Deus, efetivamente, a doação daquelas duas moedas tinha um peso muito maior do que a doação de todo aquele dinheiro que havia sido dado anteriormente. Porque, mais uma vez, ela doava do que lhe faria falta, do que ela tinha para o seu próprio sustento. Nessa parte do texto, o benfeitor Humberto de Campos, ele nos traz aquela passagem que ficou muito conhecida até os dias atuais, chamada O Óbulo da Viúva, como você mesmo acabou de relatar, Silvia. E, de fato, essa passagem é muito importante porque ela exemplifica aquilo que nós devemos observar quando nós desejamos fazer o bem sem ostentação, mas porque, simplesmente, queremos fazer o melhor e aquilo que está ao nosso alcance. Allan Kardec também exalta esta passagem quando ele a coloca no Evangelho Segundo o Espiritismo naquele capítulo chamado Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que faz a Vossa Mão Direita, que é o capítulo 13 da nossa obra da codificação, o Evangelho Segundo o Espiritismo. E o que a gente tem como ensinamento maior aqui? Que todos nós, todos nós podemos, verdadeiramente, nos doar dentro daquilo que nós temos maior importância. E quanto mais nós doarmos aquilo que nos faz falta, é exatamente isso que vai exaltar essa ação, porque ela tem um benefício muito maior, porque é como se nós estivéssemos, como se nós não, nós estaremos nos colocando em favor do outro, ou seja, estaremos estendendo a mão, estaremos nos doando, ou seja, nos colocando à frente do problema do outro perante ao nosso. E isso, realmente, é que justifica a questão do amor ao próximo, da caridade, tal qual entendia o nosso Mestre Celeste. Vamos agora, então, à conclusão do nosso texto de hoje. Quando Jesus e os apóstolos se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava, de rosto avelientado e passos vacilantes, surgiu no limiar para atender à limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, a lenha absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar. Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno. A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam o embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa, apontou como indicador a serva anônima, que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu, A maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo a grandeza do templo, o seu próprio suor. Que grandiosa lição Jesus nos dá aqui, ao dizer que foi a pobre escrava que estava limpando o templo com todo carinho e dedicação quem havia sido a maior doadora, porque ela havia doado do seu próprio trabalho. Ela havia doado de si mesma, não é? Ela havia doado o seu suor em benefício do templo. Não eram moedas que depois ela poderia ganhar outra vez, não é? moedas mesmo aquelas que lhe faltassem e nem dinheiro em excesso que lhe sobrasse como sobrava aos ricos e poderosos de Jerusalém. Ela doava a única coisa que ela possuía, que era a sua força de trabalho, o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação pela casa do pai. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa, ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.